Oi gente, tudo bem? Gente, olha só o sol que tava tendo na minha cozinha. Se eu fico aqui, ó, o sol vem no meu rosto, eu não consigo gravar. Olha só que belezura! Diferença da outra casa que eu morava que o sol não entrava, parecia que eu vivia num cárcere privado. Não tinha sol na minha casa. Olha só o que eu trouxe pra vocês de novidade. Eu já fiz várias receitas aqui no canal com a nossa massa base de pudim, certo? Você já aprendeu. Só que hoje nós vamos reprisar e eu vou fazer pra você uma receita super especial. Eu nunca fiz aqui no canal. É uma torta, torta bombom, tá? Nós vamos usar o nosso pudim da marca Bretzky. Eu vou usar o de baunilha. Já falei que eu gosto muito dessa marca, o sabor é totalmente diferenciado em relação às outras marcas que temos no mercado. Então, nós vamos precisar de uma caixinha de pudim, 350 ml de leite pra ele poder dar uma consistência firme. Vamos precisar de 100 ml de chantilly gelado. Bombons da sua preferência. Eu vou usar o sabor de amendoim, tá? Sabe aqueles redondinhos assim? Não, é o de castanha de caju. É o de amendoim. Nós vamos usar ele. Ele é surreal, sabe? Nós vamos usar mais ou menos esse daí. Amendoins para decorar. E a nossa ganache que eu já ensinei aqui no canal. E a nossa massa base que eu também já ensinei aqui no canal. Vamos fazer a nossa receita? Então, vamos pra receita. Olha só. 350 ml de leite. A nossa ganache que eu já ensinei na outra receita de torta de ninho com chocolate. A nossa massa base que eu também já ensinei. O nosso chantilly gelado 100 ml. Os bombons no qual eu disse. Amendoins para decorar. E o nosso pudim da Bretzky. Com esse pudim, a gente capricha mais. E fica a nossa receita maravilhosa. Vamos lá. Nós vamos levar no fogo o leite. Junto com o nosso pudim. Nós vamos misturar. Levar no fogo. Misturar. Até ele engrossar. Olha a textura do nosso pudim. Quando você coloca menos leite, ao invés da receita da caixinha. A gente consegue ter a textura cremosa. Pra gente poder fazer as nossas receitas. Tá bom? O que a gente vai fazer? Nós vamos agora bater o nosso chantilly. Vamos deixar esse daqui esfriar por completo. Tá? Vai ficar bem geladinho. Nós vamos bater na batedeira o nosso chantilly. Em velocidade alta. Olha a textura da nossa chantilly. Agora, a gente vai acrescentar este creme aqui. Frio, gelado. Nosso creme já tá gelado. Nós vamos acrescentar ele aqui. Na nossa mistura de chantilly. Agora, a gente vai bater somente pra misturar. Olha o nosso creme. Tá com uma consistência firme. Quando ele gelar mais na torta, ele vai ficar maravilhosamente gostoso. Eu piquei grosseiramente os nossos bombons. Vou colocá-los aqui. No nosso creme. Vou mexer. Com esse creme aqui, você pode fazer o quê? Rechear qualquer tipo de bolo de chocolate. Fazer a torta, conforme eu falei. E nós vamos montar a nossa torta agora. Uma colher de sopa em cada embalagem. Essa embalagem, a referência dela é a G645. 110 ml. O preço de venda, a 5 reais. Ajuda com a traseira da colher. Vem com o nosso creme. Dá aquela caprichadinha. Arruma com a traseira da colher. Vem com a ganache. Antes de você sair pra vender, você coloca ela no freezer uns 20 minutos, pra ela ficar bem gostosa. Tá? Essa torta pode congelar? Pode. Quando você bate o nosso pudim da Bretsky com chantilly, você pode congelar por até 30 dias. Tá bom? Somente o pudim você não pode congelar, porque ele tem engrossante, ele vai amido. E isso vai criar uma água quando você descongelar. Quando a gente acrescenta o chantilly, a gente ganha textura e consegue congelar a nossa receita, o nosso potinho. Olha só. Tá pronta a nossa torta bombom. Calma aí, que ainda falta um detalhe aqui. Como eu usei, eu preferi usar o bombom de amendoim, então eu vou vir com amendoim aqui em cima. Se você usar aquele bombomzinho de castanha de caju, então você coloca xerém de caju aqui em cima, ou a própria castanha de caju triturada. Tá bom? Essa é a nossa torta deliciosa bombom, feita com pudim bretsky. Gostou? Essa é mais uma receita da Cris, criação minha. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. Vai lá no Facebook, na página da Brex, que deixa uma curtidinha lá, ó. Tá bom? Vocês vão ver também receitas maravilhosas que eles postam. Um super beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau!